NEM POR NINGUÉM NEM POR NINGUÉM UM AMOR COMO ESTE NEM POR UM FILHO TALVEZ NEM POR UM PAI NEM POR NENHUM PARENTE UM AMOR COMO ESTE Aonde você ama este homem Aonde você ama esta pessoa E esta pessoa só te fere Só te traz patada Só diz cada vez mais que não precisa de você Este é o homem com Deus Quando Deus mais prova o seu amor Mais o homem vai dizendo que não quer Deus Mais o homem vai dizendo Deus vai pra lá que eu estou feliz aqui no meu mundinho Mais você vai desobedecendo a Deus Mais você vai crucificando a Deus Como? Cada vez que você ouve esta palavra E ela entra por um ouvido E sai por um outro É um tapa que você vai dando Jesus Cada vez que você Começa a cometer o seu pecado Que você sabe que você está errado Mas você não deixa Deus mudar a sua vida Porque pra você O pecado é mais forte que você Você não tem força Pra você, você é um fracassado Talvez Você não tenha forças mesmo Talvez você seja um fracassado Como você diz Mas tem um Deus Que tira o homem do fracasso E faz um novo homem Tem um Deus que é muito mais forte Do que o pecado que atormenta a tua vida Existe um Deus Que é muito mais forte Do que tudo aquilo que te aprisiona Vocês viram nessa peça Logo Quando Satanás vinha com as correntes E ele foi matando um por um Ele foi matando o drogado com a overdose Ele foi matando a prostituta O homem Que toda noite Todo dia tem uma mulher Com a AIDS Com HIV Isso É o que Satanás escreveu Na sentença dele pra você Satanás neste exato momento Tem o nome de todos vocês Uma lista Aonde ele já traçou A sua morte Aonde ele já traçou O seu fim Mas deixa eu te falar uma coisa Todas as vezes que Satanás Tenta te matar e te destruir Ele não consegue Sabe por que? Porque Deus tem o seu mesmo nome escrito Eu tenho um projeto na vida dele Eu tenho um plano na vida dele E nada Nenhuma sentença de Satanás É contra isso Quando Satanás diz que você é um culpado Que você não presta Deus diz Você é inocente E você vale o meu sangue Na cruz Do Calvário Deus Tem um plano na sua vida E o relógio está correndo O tempo está passando Deus fala em sua palavra Que não abrir e fechar de olhos Ele virá E ele diz mais Ele diz que vocês verão sinais De que ele está voltando Que sinais você vê Você vê a violência se multiplicando Você vê filho contra pai Pai contra filho Você vê tantas coisas acontecendo E o mundo caminhando para um abismo Deixa eu te falar uma coisa Isso tudo é um sinal De que Jesus está voltando a esta terra Para levar Quem disse para ele Senhor Eis-me aqui Eu estou aqui Ele está preparado para levar Um vai ficar E o outro vai subir Sabe por que meu querido Porque Deus quando vê Ele vai separar Aqueles que não quiseram nada com ele Aquele que todos os dias Ele disse Eu estou aqui Eu estou batendo a porta Do teu coração Que todos os dias Que você passava Na frente de uma igreja Você ouvia Como se Deus Estivesse falando com você Quando ia o irmão Te entregar uma literatura Mas você deixava passar Todo dia ele estava batendo Você não vai poder dizer Que Deus não te chamou Que você nunca ouviu falar de Deus Para a sua vida Pois todo dia você tem Uma nova oportunidade Cada noite que se termina É mais uma oportunidade No amanhecer Que Deus está te dando De você aceitar ele Como seu salvador Com mais boa vez Que a gente vem aqui Que esse ônibus chega Que a gente vem montar o som Para falar de Deus Para a sua vida É mais uma oportunidade Que Deus está te dando Para você aceitar Jesus Porque o tempo está correndo O tempo Está acabando Mas Deus está te chamando Porque Deus tem um plano Na sua vida Deus Mandou o seu filho Jesus Para te salvar E ele está aqui hoje Nesta noite Mais uma vez Te dando Esta nova oportunidade Sabe por quê? Porque Deus Ele é paciente Porque Deus Não é como o diabo Satanás Ele entra na vida Do homem Ele destrói Ele não quer saber Como você está Ele vai te apresentando O mundo das drogas E você vai se aprofundando Cada vez mais Vai tendo Sua vida destruída Vai tendo A sua família destruída Você vai vendo Seus filhos destruídos Na lama Porque Satanás Quando entra Ele destrói Mas quando Deus tem Quando você deixa Deus entrar na sua vida Ele vai transformando Ele vai mudando Tudo no seu devido lugar E ele vai mostrando Para você Que todo o tempo Ele só queria que você Deixasse ele entrar Na sua vida Ele só queria que você Desse uma oportunidade Para ele Porque ele te ama Porque ele te chama Na realidade Meu amigo O pecado Ele vai te destruindo Cada vez mais Ele vai te afastando Cada vez mais E mais de Deus E quando você está Cada vez mais distante Mais Jesus vai Atrás de você Mais Jesus vai falando Com você Mais ele vai dizendo Para você E dizendo Eu estou aqui Vocês viram nessa peça Que quando todos Estavam destruídos E mortos Quando Satanás Já tinha dado A sentença Na sua vida Que você já morreu Que você só tem Um caminho Que é o caminho Da morte E que ele veio Para roubar Matar e destruir A sua vida Entra aquele homem Que todos os dias Nós falamos aqui Jesus de Nazaré E diz Não Satanás Enquanto o pecado Abunda nessa vida Super Vai abundar A graça de Deus A minha graça Na vida do homem Tu pode roubar Matar e destruir Mas eu vim Para dar vida E dar vida Com abundância O pecado irmão É como uma máscara Vocês viram Que essas máscaras Que nós usamos Vocês conhecem Uma máscara De carnaval Essa máscara Do pecado Que Satanás Põe na tua vida Que é para esconder A escolha Que Deus fez Pela sua vida Que é para esconder A face de Deus Na sua vida Para esconder Que você é o filho De Deus E que Deus Se escolheu Aí Satanás Vai botando Essa máscara Do pecado Na sua vida Para te esconder Para esconder A marca de Deus Na sua vida E ele vai te escondendo Ele vai te escondendo Você de si mesmo Fazendo você pensar Que você não tem mais jeito Que você não tem mais solução Mas é nesse momento Quando você está No fundo do poço Quando você está acabado Quando você pensa Que não tem mais solução Que Deus estende a mão Para você E ele diz Que ele tem um plano Na sua vida Eu acho que muitos Na sua vida Tiveram desilusões Com homens Porque muitas das vezes Confiaram em homens Confiaram Num parceiro Deixa eu te falar uma coisa Você tem que confiar em Deus Ninguém Vai poder fazer Pela sua vida O que Deus faz Por você Nem o seu pai Nem o prefeito Nem o presidente Nem o governador Só Deus tem a solução E o remédio Para a sua vida Tudo o que o pecado Fez na sua vida De destruir você Deus tem o remédio Deus tem a solução E Deus está dizendo Hoje Eis que estou A porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo Deus está hoje Quebrando as correntes Do inferno Quebrando as correntes Do pecado Da sua vida